Comandante Dutra, você tem uma nova missão, olha só, finalmente uma missão, pera aí, a China? Como assim, eles fecharam as portas pros imigrantes? Uou, não, beleza, eu entendi, eu entendi, eu entendi, eu entendi, valeu comandante Dutra, tô indo E aí meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpion, muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, é um videozinho de viajando pra algum lugar, e vocês pediram muito pra eu tá trazendo a China Então hoje nós estaremos viajando para a China Olha ali, tem até uns posters chinês aí, ó, vai vendo Bom, o nosso carro de hoje vai ser um carro aí chinês, que é esse carro aqui, eu não sei, o que eu vou falar desse carro? Eu não sei, olha aqui, ele tem umas escritas atrás que estão em chinês, e eu não falo chinês, isso vai ser um pouco complicado Bom, pessoal, basicamente, comandante Dutra tem uma nova missão pra gente, que é ir para a China Ele quer que a gente investigue a China, etc, só que eles fecharam aqui em Los Santos, eles fecharam as portas pra imigrantes ou visitas Não sei o que aconteceu, mas aqui em Los Santos, eles fecharam as portas Então, o comandante Dutra quer que a gente averigue a situação lá, e pra isso a gente vai ter que fazer Eta! Pra isso a gente vai ter que fazer algumas missõezinhas pra gente se passar como um policial chinês Beleza? Então vamos lá receber a missão pra gente entender melhor isso daí Bom, galera, estamos chegando na área 51 do comandante Dutra, e agora fica a questão dos escritos mitos A área 51 é pra direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Rápido? Esquerda, rapá! É esquerda! Então, ó o drift O comandante Dutra falou pra gente vir meio urgente Então, não deu tempo de pegar meu traje, mas vou me apresentar aqui pros soldados Sargento Frank, eles se apresentando, senhores Aê, abriu já o portão, show de bola Ei, fecha não! Deixa aberto Isso, show de bola A área 51 é só isso, Scorpion? Óbvio que não, né, rapá? É um lugar imenso Eu gosto da China, sabe? Eu não sei nunca foi pra China e tal, mas eu tenho muito amigo chinês Porque aqui em Foz do Iguaçu Já falei isso daí pra vocês Mas aqui em Foz do Iguaçu é um lugar onde é que abriga muitas culturas Chinês, japonês, coreano, árabe Tem muitas culturas aqui na... Aqui em Foz do Iguaçu, saca? E, tipo assim, meus vizinhos aqui Tem 20 casas aqui onde é que eu moro No condomínio 22 De 22 casas, acho que 9 é de chinês, sabe? Então, a gente... Eu tô sempre assim, no meu círculo de amigos Tem muitos chineses, sabe? E chinês é esperto, hein, véi? Eu só conheço um chinês que é burro, mano De todos que eu já conheci, assim, tipo Esse aqui é o quê? Uns 2 mil chineses, véi? Todos gênios Tem um lá que... Ai, ai Vamos lá, vamos entrar aqui, ó Toque, toque Vamos lá, vamos entrar Cadê o Dutra? Aqui lá não é o comandante Dutra Soldados, alguém viu o comandante Dutra? Não? Ah, o comandante Dutra não está Putz, beleza O que eu posso falar, então? Beleza Opa, vem aqui Vamos conversar, então Sargento Franklin Permita-me me apresentar Sou o coronel Lloyd Estou responsável pela sua nova missão Os chineses estão dominando o mundo com a sua sabedoria Porém, recentemente eles fecharam as portas para visitantes Daqui dos Estados Unidos da América O governo chinês também parou de passar informações para a mídia Então não sabemos de nada que está acontecendo lá dentro Gostaríamos que você invadisse a embaixada chinesa E de alguma forma se passar como um deles O exército chinês irá sair daqui dos Estados Unidos amanhã às 21 horas Gostaríamos que você estivesse nesse voo Boa sorte Olha só, galera Essa é uma missão de alto nível Caraca O governo quer que o Franklin invada a embaixada chinesa Para a gente tentar se passar de alguma maneira Como um chinês Como alguém do exército chinês Para a gente estar visitando até a China E ser um espião Basicamente está sendo um espião hoje Que loucura, rapá Que loucura Curtir, curtir Bom, galera Se vocês estão gostando como eu Deixa o like aí Se inscreve no canal Que a situação aqui vai ficar muito massa, velho Vai ficar teço E também ativa o sininho das notificações E passa no meu Instagram Arroba Scorpio Oficial Me siga lá que está rolando um sorteio de um PCzão Então vai ser top se você me seguir Que a gente vai fazer direto sorteios e coisas do tipo Bom, galera É o seguinte Agora a gente está indo aí para uma lojinha Uma lojinha de... Não sei dizer É uma lojinha de conveniência Só que ela é de chineses Os chineses estão aqui no Los Santos Eles têm loja Tem ambulância própria Tem a embaixada chinesa Que é muito grande Embaixada é como se fosse um abrigo Para a galera que mora assim no país E é do outro país, saca? Tipo, você tem embaixada aqui no... Onde é que eu moro? Tem a embaixada paraguaia Galera que mora no Paraguai... Que mora aqui em Foz do Iguaçu Mas é do Paraguai Pode ir ali na embaixada Se abrigar Ou coisa do tipo Se proteger, saca? É mais ou menos assim Um amparo De acordo com as suas leis Pronto, galera É para ser essa aqui É para ser a lojinha de conveniência chinesa Vamos dar uma olhada? Vamos ver se tem alguma coisa chinesa aqui Ah, tem sim Olha só, véi Não estou entendendo nada O que está escrito, véi? O que adianta eu vir no lugar De que é tudo chinesa, pá? Não vou entender nada Calma Ah, isso aqui tem muito lá na China, né? É, são aqueles... O que adianta eu vir no lugar De que é tudo chinesa, pá? Não vou entender nada Calma Ah, isso aqui tem muito lá na China, né? É, são aqueles... É o miojo pronto que eles chamam, né? Estou ligado disso aqui Eu comi uma vez no avião Opa! Oxi! Tem coisa do GTA para vender aqui, cara Meu Deus Deve ser falsifico Deve ter que ir controle de PS5 já, tá ligado? Ó, tem uns pãos chineses aqui Mano, pera aí, véi Eu tenho meus contatos aqui Eu falei que eu tenho amigo chinês Deixa eu ligar aqui para o amigo chinês Que ele vai estar me falando O que está escrito nessas paradas, véi Pera aí Ó o Fajor, mano O Fajor é mais argentino, não é? Atende, caralho Ó os caras do K-pop aqui Moleque inútil Ó os caras do K-pop aqui, mano Não, não K-pop é coreano, rapá Beleza Bom, já deu uma olhada aqui na lojinha Eu tenho que comprar algumas coisinhas na loja Legal, tem um indiano vendendo coisa Numa loja chinesa nos Estados Unidos Ah, mistura de raça, hein? Mistura de culturas Culturas Foi Já comprei tudo o que eu precisava, gás Pô, não faço ideia de que está escrito aqui, gás Eu precisava de amigo chinês agora Ah, eu vou falar com esse cara Calma aí, galera Vou mandar uma foto aqui pro meu amigo Pera aí, vamos ver o que está escrito Bom, show de bola Já fizemos o que a gente precisava Agora é o seguinte Já estamos pronto então com nossas comidas Pra missão Não tem como fazer uma missão sem suprimento Sem comida, etc Agora está na hora da gente invadir A embaixada chinesa Pra depois a gente ir pra China Cê é doido, doido Então vamos dar uma olhada agora Como está a embaixada chinesa Eu quero ver carro chinês, etc, véi E essas coisas estão aparecendo na tela, etc Tá vendo? Tem um monte de coisa aparecendo na tela Isso daqui é a nossa nova arma Vai ser a arma que a gente vai usar Pra estar invadindo a embaixada chinesa Beleza? Vai ser interessante Bom, galera, a gente está chegando Na embaixada chinesa E é o seguinte Eu tive que trocar aqui de carro Por que ela estava dando problema? Eu não sei O chinês estava aí com o hack na gente Bom, vamos entrar aqui por trás Que eu acho que a gente vai conseguir Algum sucesso por trás, mano Vamos entrar aqui por trás Pera aí Existe uma estratégia, mano Beleza, abriu o portão Show de bola Bom, eu tenho que evitar os policiais Vamos acender a luz Eita Eu vou explicar pra vocês o contexto A gente consegue hackear o que a gente quiser Tudo que a gente quiser hackear A gente pode hackear Ou seja, eu posso estar explodindo coisas Pra distrair os guardas, etc, mano Beleza, a câmera já está desligada Outra, não Beleza Vamos tirar a câmera daqui Show de bola Já tirei a câmera da minha vista Tem uma outra câmera ali, ó Vamos lá Tirar ela Deixar bem aqui no chão Show de bola, mano Show de bola Vamos lá Tem mais coisa Vamos olhando Tem que tirar todas as câmeras primeiro Câmera aqui Não, nenhuma Não, eu quero explodir nada, rapá Aqui eu vou explodir o computador Ui, tem uma câmera ali Já era Perdeu a câmera, rapaz Cê é doido, doido Isso que é missão, mano Tem mais uma aqui, ó Beleza Tirei ela do meu ângulo Ó, aqui em cima de mim, ó Uma câmera aqui em cima Vamos pegar essa aqui Vamos ter que hackear essa daqui Beleza Beleza, hackeada com sucesso, mané Cê é doido, doido Isso está sendo uma missão muito massa Vamos ver se tem policiais aqui Beleza, tudo ok Zulinho Eu tenho que entrar no vestiário Pra estar pegando alguma roupa de policial, cara Tem câmera aqui, ó Tirei Beleza, remove todas As câmeras aqui, pessoal Agora vamos estar hackeando aqui a porta Pra estar abrindo Foi Aqui também Foi, moleque Cê é doido, doido Galera, vamos fazer o seguinte Vamos nos trocar rápido Pra gente não perder tempo, cara A gente não pode perder tempo Não pode riscar Então vamos trocar de roupa 3, 2, 1 Vai Pronto, galera Tamo aqui com o nosso pastel de fango E agora já virou o policial Da China Ou seja Não teremos problema Só se alguém descobrir a gente, cara Então vamos meter logo o pé daqui Porque a gente tá Buguei A gente tá até aqui com uma roupa É, uma máscara De um policial existente Então vai ser bem interessante Só que De rosto, rosto Assim, o cara vindo perto Eles vão perceber que não é companheiro deles Então Vamos ficar Vamos cuidar aqui, ó Se vir Se a gente Se algum policial parar A gente tá lascado A gente tá lascado Porque Eles vão perceber que Realmente não é um policial aqui Ou talvez vão perceber, né Porque a chinesa É sempre igual Brincadeira, brincadeira Não me processem Vamos lá, galera Vamos de fininho Fininho, fininho Deu ruim Três policiais ali, véi Nossa senhora Pera Ah, eu tenho uma ideia Se liga Vamos hackear aquele carro ali, ó Hackear Acelerar Vai Uou Vai, bora, moleque Bora, moleque Vamos explodir Beleza, explodir algumas coisas Bora meter o pé, rapá Cê é doido, doido É, pelo visto já nos descobriram, pessoal Eita, caramba Eu já tenho policial atrás da gente Nossa senhora Cê é doido, doido Eu tenho mais ideias Vamos bloquear algumas coisas, rapá Eu posso saquear a cidade inteira Vem comigo Ai É, tem que saber hackear primeiro, né, rapá Pra não fazer isso Ai, droga Policial na frente Bom, pessoal O Japinha do quadriciclo já deu fogo na polícia E é o seguinte É o seguinte Ó, a gente pode bloquear as coisas Ai, tem Ah, mano Ai não Meu Deus Pera aí, senhor Senhor, deixa eu te ajudar, senhor Aí Eu tenho super poderes, rapá Isso aqui é melhor que super poder Essa arma é melhor que super poder Só vamos, guys Ó, o aeroporto é mais ou menos aqui Onde nós iremos estar Ah, pegando nosso avião em direção à China Agora as portas vão se abrir para nós na China Tomara que não desconfie de nada Se desconfiar de alguma coisa, a gente tá lascado Vamos ver se a gente consegue hackear isso aqui Ah, nem precisou, rapá Cê é doido, doido Ó, só que essas coisas aqui Quer ver? Vamos explodir Adorei A gente pode fazer muita coisa, guys Muita coisa mesmo Com essa arminha aqui Então vai ser muito útil Pra nos levar até a China E lembrando Deixa o like aí Vai Deixa o like Vamos lá A gente tá indo pra China, rapá Olha, posso destruir isso aqui Pera aí Opa Tá mal funcionando aí, senhor Ai, meu Deus Deixa eu te salvar, senhor Ai, foi mal Ota Deu muito ruim Que loucura, véi Vamos lá Vamos ver se já liberou a missão agora Pra gente tá Pra gente tá indo pra China É só ele naquela portazinha Vamos ver se liberou Opa Já deu um mark aqui Quer dizer que já liberou então, guys Cê é doido, doido Vamos lá 3, 2, 1 Vai Opa Agora sim, galera Show de bola Estamos aqui com o nosso aviãozinho Então vamos decolar O nosso aviãozinho Em direção à China Vamos lá, então 3, 2, 1 Bora pra China Bom, galera Estamos chegando à China Cê é doido, doido Vamos fazer um pouso aqui Na real já tá na China, rapá Já estamos aqui na China No GTA 5 Já se passaram algumas horas Já era que estava anuquecendo Então já se passaram 12 horas Que muda 12 horas, né É isso daí Vamos pousar aqui no aeroporto então, bicho Trem de pouso ligado Vamos lá, então 3, 2, 1 É, meu Deus Meu Deus Meu Deus Pouso com sucesso É, rapá Cê é doido, doido Esse é o aeroporto chinês aqui, ó Cê pega e cê está achando Seu aviãozinho bem Aqui, ó Bonitinho Beleza Bora lá, policial chinês Vamos fazer o seguinte É, eu como eu tenho experiência Com a cultura chinesa Eu sei que a galera É meio, bastante humilde Assim, em relação Não ostenta nem nada E aqui no meu condomínio Eita, pega Aqui onde eu moro, por exemplo É, a galera Os chineses andam de bis Andam de motinhos simples Porque eles não se preocupam Em ter algo tão top Sabe, cara É, tipo Eles têm o dinheiro Mas não se preocupam Em ter algo tão top Então Essa vai ser a nossa motinho, rapaz Uma lambretinha É, não é nem uma bis É uma lambreta Bom, show de bola, guys Vocês já podem ver Que a gente está na China No GTA V Já muda algumas coisas, obviamente Rua, carros, pessoas Vai mudar bastante coisa Mas eu quero ver os monumentos Eu quero ver É os monumentos Bonito lugar, cara Bonito Já começou bonito Galera, eu acho Do contramão Mas a China não é aquele lugar Lá que o lado direito É o lado que é pra ir Pra galera que tá vindo E o lado esquerdo É pra galera que tá indo No Brasil é o contrário Mas eu sei que tem os países Que é assim, diferente E dá uma olhada nisso Olha que coisa bonita Olha, tem um globo aqui Vamos ver Tem um monte de coisa escrita Que eu não faço ideia Do que tá escrito Ah, deve ser o nome dos oceanos, né Tipo Índico, Pacífico, etc Olha essa casa aqui, véi Essa casa aqui tá penetrada Dá uma olhada Cê é doido, doido Deve ser algum rico chinês aí Vamos invadir a casa Desse rico chinês Rapidão Olha só, cara Nossa, que bonita Que bonita Olha isso aqui Eu não faço ideia Do que é isso Mas é... Tá harmônico, cara Amarelo do lado Amarela pintura Tá tudo harmônico Eu não faço ideia Do que tá escrito Mas deve ser legal Tá escrito tipo assim Alguma coisa ruim, né Sei lá Aqui tem o dragão, né Dragão é símbolo da China Tem aqueles eventos lá Com o dragão, etc Olha só Tem até quarto É claro que tem quarto Mas é que eu não sabia Que se estaria modelado ou não Ó, tem subsolo Ah não Aqui é o carrinho chinês Podem ver, mano Mansão multimilionária E um carrinho simples Eles não se importam Ter Mustang Ferrari BMW O bagulho Tem que ser simples Olha, mano Eu achei bonita Essa casa chinesa aqui Vamos ver a vista Dá uma olhada nisso, cara Ah, eu acho que eu queria morar na China Será que é legal? Olha só Tem coisa japonesa aqui, ó Bandeira japonesa Tóquio, Madrid Ah, vamos ver o que mais Berlim Legal England Que é Inglaterra É, interessante Ah, tem até elevador na casa, mano Os caras não sobem escada não, véi Vai de elevador? Que errado Opa Esse aqui é quem? Não sei que filme que é esse E tem mais escritas chinesas aí Quem é chinesas aí? Entende o que tá escrito? Comenta aí, cara Comenta Dá uma olhada Sério, parece uma obra de arte Cada desenhinho, né? Mas eles fazem rapidão, cara É incrível, é incrível Bom, show de bola Vamos meter o pé daqui Que eu já invadi demais a casa Já invadi demais a casa dos chinos aqui, ó Lord City Eu não sei o que significa Lord City E aí, meu amiguinho Tranquilo? Calma aí Uh WTF Eu não sei como é que eu fiz isso Pô, eu tô achando o mod muito bonito, guys Muito bonito mesmo Sério, merece o like aí Olha só as plantas da tecnologia chinesa, rapá Elas... Ó, ó Hihi Elas incôni Elas crescem incôni Hihi Sem nexo Eu achei bonito esse mod Tá bem feito, rapá Bem feito E é raro eu falar que o mod de mapa tá bem feito, hein Esse daqui tá muito bem feito Mas esse modder aqui que fez esse mapa Ele tá mais ou menos seis meses fazendo Se não me engano Eu dei uma lida lá na história dele Deu até uns seis meses já Tudo bem aí? Galera, dá uma olhada aqui, ó Outro lugarzinho pra... Pro povo da China relaxar Umas cachoeiras Não sei exatamente o que seria Mas... Se tem, assim, alguma coisa religiosa Alguma... Alguma explicação religiosa pra... Pra esse lugar Mas... Acho que é maneiro, é um lugar bonito Tem umas cachoeiras, dá pra curtir Será que eu posso pular? Ou eu tô numa multa e vou pra prisão? Eu não sei, velho Não é meu país Eu não sei Teve um rapaz lá em Israel Se não me engano Que ele pegou e ele... Ele faz grafite E ele viaja pelo mundo E ele falou, ó Vou fazer um grafite aqui Como eu faço em todo lugar E ele foi fazer o grafite lá Num muro branco Lindo, lindo, belo e maravilhoso E era o muro de uma mesquita É... Ele foi condenado a 50 chicotadas, cara Então, quando você vai pro país, véi Não acho que as neis são iguais as suas Você vai se lascar, rapaz Você vai se lascar Deixa eu dar uma olhada isso aqui Vou pegar o nosso drone Ó, mais dragão chinês Isso é grafite, rapaz Olha que coisa bonita Isso é grafite Aqui deve ser um templo de consagração ao rei dragão É, deve ser um templo aí do rei dragão Tem muito dragão aqui? Gostei, cara, gostei Muito bonito Eita! E aí, rapaz? Quer morrer? Não tem que trocar uma ideia aí do meu jeito Vem aqui Vou trocar uma ideia Ah, eu vou te prender dentro do seu próprio carro Show de bola E agora? É, é, é Eu não terminei com você não, rapaz Ah, não Eu vou atrás dele Vai, foge, foge Covarde Eu não vou atrás de você Não é porque minha moto não alcança É porque você é covarde É Bom, galera Eu acabei de chegar em uma parte que eu queria muito Que é a estátua do Buda É do Buda Galera chinesa, não me critiquem Mas eu acho que é uma estátua do Buda Bom, muito interessante, cara Muito interessante Olha que linda Que linda Vamos pegar aqui o helicóptero pra estar vendo melhor Essa estátua Eita! É vidro Ai, caramba Que susto Tecnologia chinesa, mano Não discuta Só vai Opa! Beleza Vamos dar uma olhada aqui então na estátua budista Na estátua de Buda Será que é de ouro mesmo? Bom, mas muito bonito, cara Aqui em Foz do Iguaçu tem um templo budista Chamada Shen Tian O bagulho é assim E eu já fui lá várias vezes, cara É bem interessante Eu comprei isso aqui lá É um negocinho Não lembro o que significa, sabe? Mas eu comprei isso aqui Bem interessante Tá vendo que ele tá sem a mão? Não é que ele venha assim É no mesmo dia que eu também comprei um Um shuriken E eu falei Será que o shuriken é afiado? Pá! Tá aqui, só cortou a mão Não quebrou nada Cortou a mão certinho Bom, mano Eu vou aproveitar esse helicóptero Eu vou estar usando ele pra visitar a cidade Visitar a China, aliás Porque é muito grande É muita coisa E é impossível de mostrar tudo pra vocês detalhado Então assim vai ser mais rápido Assim vai ser mais fácil também Aqui é um shopping Olha o Transformers, mané É o Optimus Prime Olha só, cara Que legal Ih, interessante, mano Interessante Ai, pera Calma Ai, meu Deus Não, não, não Ui Quase que eu cortei o bracinho do Optimus Prime Beleza Aqui é um shopping, né? Show de bola Ai, ai, Scorpion Ai, Scorpion Matei o pastel de flango Nada aconteceu, pessoal Eu tô aqui com um helicóptero novo Show de bola Vamos dar uma olhada É, é, ué Não Pera, pera Vamos pousar Pouso de emergência O que aconteceu O que aconteceu Tá de boa Tá tudo bem, tá tudo bem Calma, pastel Calma, pastel de flango Ui Gente, o que tá acontecendo com o meu GTA? Olha só isso aqui, galera Basicamente Não seria um grafite isso aqui? Eu não sei Mas isso aqui deve ser algo relacionado à história da China Alguma coisa Ah, isso aqui tem alguma coisa simbólica Certeza Mas olha que lindo, cara Quanta coisa E eu não sei o que tá escrito aqui também De novo Não faço ideia Galera que é chinesa aí Comenta pra mim, por favor E eu também não sei o que tá escrito aqui, véi World Peace Não entendo nem inglês Fica difícil assim Ah, galera Eu acho que já mostrei muita coisa Ali tá escrito Lord City Que eu também não sei o que tá escrito Tá vendo? Tem mais umas coisas ali que eu não sei o que tá escrito Tá em chinês Ah, tem mais aqui uma É muita coisa, cara Tem uma cidade aqui agora, tá vendo? Aqui fica uma cidadezinha Dá uma olhada Tem as casas chinesas Tem o estilo de vida deles Eita, pega Enderizou em cima da hora Bom, mas aqui tem o estilo de casa deles, né? Pelo menos aqui no GTA V Aparentemente isso aqui é o estilo deles Ali pra frente fica a cidade, cara Aqui fica a cidade, então 150 pounds É pounds a moeda chinesa? Eu não sei Interessante, cara Aqui seria mais o centro da cidade Então aqui são hotéis Pousadas Coisas do tipo Seria isso? Bom, galera Fiquem com a China, então A noite Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve-se Pra segunda-feira que vem A gente tem mais um vídeo de Viajando pra algum lugar Comenta o lugar que você queira Que a gente viaje Deixa o like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Falou Eu fui Tchau Tchau Tchau